Começamos, inicialmente, a terceira sessão do nosso minicurso, Introdução, Análise e Argumentativa. Eu vou partilhar aqui com vocês o esquema do PowerPoint, para a gente ir conversando. Vamos lá. Já está visível aí? Está sim. Está bom. Ótimo, pessoal. Bom, então, como fizemos as duas sessões, fiquem à vontade, fazer comentários, podem escrever no chat, eu consigo ler, podem apertar a mãozinha aqui, abrir o microfone, fiquem à vontade, tá bom? Minicurso é para vocês, né? Bom, retomando, estamos aqui apresentando uma introdução, a introdução, a análise argumentativa, como a gente brincou outro dia. É isso mesmo, são os princípios gerais que norteiam esse tipo de trabalho, que é uma variante, uma vertente da dita lógica informal. Está sendo gravado sim, Robson, já começou. Tem muitas vertentes, muitas variantes desse amplo ramo de análise, que pode ser muito bem complementado com a lógica formal, né? Não há nenhum tipo de rivalidade, mas há riquezas e particularidades de cada abordagem. E aqui estamos vendo essa abordagem ligada à, assim, chamada lógica informal, ainda não formalizada. E nesse esquema, nesse sistema que estamos estudando, há três tarefas, três tarefas básicas que devemos estudar e assimilar as nossas habilidades de leitura e análise, e também de escrita depois, tendo em vista a escrita argumentativa. que é o reconhecimento de argumentos, a reconstrução de argumentos, e hoje nós vamos ver o último aspecto, que é a avaliação. Tudo bem? Vamos pensar no estudo da filosofia, no estudo de textos teóricos, textos científicos. No primeiro momento, nós temos que aprender a reconhecer onde é que estão os núcleos argumentativos. Tudo bem? É correto falar que o texto todo é uma argumentação. Não há nenhum problema nisso, com grandes momentos. Mas, além disso, há claramente, pelo menos em alguns textos e algumas tradições, momentos em que conjuntos de sentenças funcionam de maneira relativamente autônoma, estabelecendo teses ou subteses que vão ser centrais para o posicionamento geral do texto. E são os argumentos. Temos que aprender a reconhecer esses trechos, onde há ali uma intenção clara de justificação, sustentação de uma tese por meio das outras, ali, num trecho bem delimitado. Tudo bem? Essa ideia do reconhecimento. Os marcadores gramaticais ajudam muito, porque o argumentar é um ato consolidado, um ato linguístico consolidado, que tem já suas marcas sedimentadas na gramática. Isso nos ajuda muito. Bom, mas o que acontece, você pode até reconhecer onde estão os núcleos argumentativos nos textos estudados. Isso não quer dizer, de imediato, que você vá entender como o argumento funciona, principalmente argumentos complexos, pessoal. Pensem nos argumentos do Descartes, do Kant, grandes clássicos, mesmo argumentos mais recentes, em discussões contemporâneas, não é evidente, apenas pela leitura, o modo como os argumentos funcionam, porque há aquela diferença, eu mencionei também nas aulas passadas, entre a ordem expositiva, que é sempre linear, lemos o texto na sequência das frases, e a ordem inferencial, na qual há hierarquias, hierarquias de níveis, de pontos de partida, níveis intermediários, até chegar à conclusão. Nem sempre essas duas ordens são idênticas. Há divergências. Então, você pode ler o texto, você vai ler a ordem expositiva. Não imediatamente você vai conseguir capturar a ordem inferencial. Por isso, a ideia de reconstruir. Eu penso que, no estudo da filosofia, a reconstrução talvez seja o núcleo do trabalho argumentativo. Tendo em vista a formação de repertório, quando estudamos os grandes clássicos, passamos pelos períodos da história da filosofia, temos que associar as teses dos filósofos aos argumentos, pelo menos algumas razões que são oferecidas para a sustentação dessas teses. E assim vamos compreendendo melhor como é que as posições, as tradições foram se formando. Eu mencionei isso na aula passada. De outro modo, fica muito artificial, fica muito dogmático. Ah, Kant defende a idealidade do espaço e do tempo. Ué, mas por quê? Tem lá as razões, né? Claro que é bem mais difícil fazer isso, apresentar as razões, mas pelo menos temos que ter essa visão clara, não são só escolhas, escolhas pessoais arbitrárias. Há toda uma construção de justificativa. E nós temos que reconstruir ao ler os textos. A análise argumentativa é uma excelente ferramenta para tornar menos a nossa leitura, o nosso estudo. Tudo bem? Essas ideias, retomando um pouco o reconstruir, né? Bom, pode ser que em algumas circunstâncias você coloque a questão se o argumento é eficaz, se o argumento cumpre o que ele pretendia fazer. vocês se lembram lá da definição de argumento que eu dei de início? É um conjunto de sentenças ordenado, como que tem essa ordenação? Tem a pretensão. A pretensão de que uma relação de justificação se estabeleça. Por que eu acentuo essa coisa do pretender? Simplesmente para deixar claro que pode falhar. Não basta lançar um argumento e pronto, a sentença conclusiva já está justificada. não é assim. Tem argumentos melhores e piores. Não basta simplesmente argumentar para já garantir a sustentação racional da tese. Tudo bem? Por isso a ênfase na ideia de pretensão. E em alguns contextos de estudo você pode querer saber se os argumentos são ou não eficazes. e depois, claro, para você mesmo produzir discurso argumentativo você tem que ter uma ideia de avaliação. Você tem que ter uma ideia de quais são os bons argumentos e quais são os argumentos que não funcionam. Do contrário, você pode produzir argumentos ruins, fracos. Tudo bem? Então a ideia de avaliar complementa a análise argumentativa. É importante que tenhamos pelo menos as noções gerais. ainda que muitas vezes no estudo por exemplo você vai ler o Descartes vai ler o Hume talvez o professor não peça para avaliar o argumento do Hume um pouco pesado você vai ah, o Hume está errado aqui é uma coisa um pouco um pouco pesada de fazer não é impossível há cursos que é razoável colocar uma avaliação nesse nível mas muitas vezes não é tão complexo o texto que se nós conseguimos entender já nos bastará avaliar por ver se fica fora do nosso âmbito de estudo mas é possível sem dúvida nenhuma é possível em certos momentos da pesquisa do estudo buscar avaliar argumentos. Tudo bem? Daí a ideia de dedicar vamos dedicar aqui uma hora uma hora e pouco para apresentar para vocês de modo sistemático os princípios avaliativos de argumentos provavelmente você já tem essas ideias quem já estudou já passou por isso mas simplesmente rever algo que é falado em todos os manuais ou na maior parte dos manuais de lógica com algumas convenções particulares aqui é isso não vai ter grandes novidades mas vamos ver de modo sistemático isso pode ajudá-los bastante a estudar tá bom? A ideia da avaliação como chegamos até esse ponto legal bom sobre a avaliação temos ter em mente o seguinte ponto de partida avaliar um argumento se quisermos fazer isso de modo exaustivo às vezes nem nem é preciso mas se quisermos a avaliação contém duas subavaliações é sempre assim se quisermos avaliar totalmente um argumento devemos fazer duas subavaliações por vezes uma só vai bastar depende da circunstância mas é importante fixar isso quais são essas duas subavaliações vamos lá pessoal a avaliação global dos argumentos envolve duas subavaliações a força inferencial e as sentenças que são os componentes dos argumentos vocês se lembram lá na primeira aula como é que eu apresentei uma definição precisadora de argumento é um conjunto de sentenças estruturadas conforme uma certa relação e eu chamei atribuí um nome genérico a relação vamos chamar de inferência a passagem entre as sentenças bom a avaliação pode se voltar para esses dois componentes podemos avaliar tanto as sentenças como o nexo o laço entre elas tudo bem e são duas avaliações tem relações claro nós vamos ver mas tem um relativo grau de independência sim é um relativo grau de independência tudo bem então vamos ver quais são essas subavaliações passar alguns critérios algumas classificações que vão realmente ajudá-los agora antes vamos estabelecer um modo de trabalhar com avaliações um modo de trabalhar com avaliações porque aqui quando chegamos na avaliação as coisas podem se complicar porque depende depende um pouco do interesse de fundo do estudo da argumentação veja porque nem toda argumentação é construtiva há situações em que os argumentos estão sendo confrontados naquilo que por exemplo aquele filósofo Daskal chamava de disputa você tem disputas quando você vê esses debates políticos ninguém está tentando convencer de verdade o outro está tentando massacrar o outro tentando fazer o outro ficar mal é isso então nós caracterizamos isso como disputa interessante não é bem um debate por mais que se chame debate não é bem um debate é uma disputa e aí realmente se não tem grande interesse nas disputas de avaliar o argumento do adversário com cuidado para tentar aprender alguma coisa a pessoa quer vencer ali aquela ocasião com qualquer estratagema que couber sem ter um compromisso com um aprendizado maior da questão discutida esses casos realmente escapam aqui ao que estamos buscando nós estamos num contexto de estudo de filosofia de ciência em que eu acho que predomina um interesse de aprendizado interesse de entendimento de compreensão nesses contextos há debates e mesmo debates muito acirrados mas com um contexto de busca de entendimento então nesses contextos para nos guiar se você realmente tem um interesse no entendimento na compreensão não só em fazer o adversário ser derrotado a qualquer custo nós estabelecemos como um modo um modo de operar o seguinte princípio está vigente há décadas nas escolas de filosofia antes mesmo de ser nomeado isso já ocorria se não me engano foi nomeado na década de 40 ou 50 o chamado princípio de caridade a ideia é seja caridoso com o texto que você está estudando não não se obstine em encontrar pequenas falhas e jogar fora o argumento todo faça ao contrário olha só busque reconstruir a versão mais forte do argumento estudado já vi estudantes talvez para se livrar mais rápido da tarefa tem um probleminha aqui nesse argumento que é uma porcaria já joga tudo fora não tem um compromisso em realmente aprender buscar uma maior compreensão do tema discutido o princípio de caridade nos orienta para essa direção você vai buscar avaliar um argumento você tem em vista alcançar uma maior compreensão da questão debatida sim então esforce-se para reconstruir a versão mais forte do argumento estudado não se obstine em encontrar pequenas falhas e rapidamente descartar o argumento estudado nós é uma tendência é um viés cognitivo principalmente se nós não gostamos do que estamos lendo do que estamos estudando tendência rapidamente faz isso aqui é uma besteira e jogar fora mas pode não ser pode ser que você esteja muito apressado então realmente colocar essa orientação quando você vai começar a estudar faz diferença sim faz diferença vai evitar que você tome alguns caminhos apressados descarte rapidamente algumas inferências e de modo positivo essa ideia do princípio de caridade se manifesta da seguinte maneira por vezes ao estudar o argumento as sentenças estão elípticas faltam partes da sentença o autor a exprimiu de modo muito rápido até pequenos reparos por vezes no modo como o texto está construído talvez trocar ali uma palavra ou outra para ficar bem claro o que está sendo dito há sentenças implícitas nós falamos disso na aula passada muitas vezes sem a formulação daquilo que é pressuposto o argumento fica muito fraco vale a pena questionar se não há ali sentenças implícitas nas inferências é isso são é uma atitude geral que se manifesta num cuidado na análise um cuidado na análise reescreva alguma sentença que tem ambiguidade que está incompleta é apenas isso e também não mais que isso porque há um excesso do princípio de candidato já vi alguns alunos falam esse argumento não está muito bom eu vou melhorar você vai melhorar mas não é mais o argumento você está inventando então não invente se você está estudando um argumento de um clássico de um autor ou parte de um argumento num debate é aquele argumento não é pessoal não é para você inventar inventar argumentos é outra tarefa então muito cuidado aqui seja caridoso mas não seja inventivo respeite o limite do argumento mas esse é um princípio que vale muito a pena manter nesse contexto que você busca a compreensão se você realmente busca a compreensão você deve sempre analisar a versão mais forte dos argumentos estudados mesmo daqueles com os quais você não concorda aliás esses mesmo que você deveria estudar na versão mais forte suponha que é uma posição adversária a sua se você está realmente buscando uma compreensão racional você deveria saber qual é a força efetiva do meu adversário será que ele realmente tem uma posição muito forte ou não às vezes as pessoas querem se enganar e reconstroem as posições adversárias mais fracas do que elas efetivamente são isso é uma falácia tem até nome não sei se vocês já ouviram a falácia do espantalho exatamente pessoal é apresentar uma posição numa versão mais fraca que é um pouco tem essa essa imagem do espantalho se você vai lutar com o espantalho é bem fácil você derruba o espantalho com um empurrãozinho mas o espantalho não é um lutador de verdade é um pouco essa a ideia do espantalho então você reconstrói a posição de modo mais fraca aí facilmente você a refuta mas não era a posição de verdade é algo que você recriou porque você não teve o cuidado de aplicar o princípio de caridade tudo bem então evite essa falácia na análise no estudo reconstruir as posições principalmente aquelas que você já não gosta de partida de modo muito fraco e aí você não está levando a sério a posição do adversário bom então as versões mais fortes dos argumentos nos permitem conhecer as melhores justificativas para as teses discutidas e você pode aprender com isso se está no debate conhecer muito claramente a versão as versões fortes dos argumentos dos adversários vai ajudá-lo a melhorar a sua própria posição tudo bem lembrando que isso vale para os debates quando já se cai nas disputas é muito difícil isso prevalecer as disputas aqueles encontros em que um adversário realmente tenta calar o outro passar por cima quase mesmo vale tudo aí realmente não tem essa preocupação tudo bem essa ideia de um princípio avaliador uma orientação para nos guiar para buscar compreensão das questões como avaliar então realmente buscando a versão mais forte versão mais forte aqui nos dois elementos força inferencial sentenças bom então estabelecido esse princípio essa orientação vamos lá vamos comentar agora sobre as subavaliações a força inferencial e as sentenças como como entendê-las como classificá-las e por fim como avaliá-las bem em relação a força inferencial esse termo essa expressão genérica o laço entre as premissas e a conclusão ou uma subconclusão vamos propor a seguinte classificação aqui tem realmente um grau de convenção eu já vi classificações um pouco diferentes que ganham alguns aspectos perdem em outras mas muitos autores realmente concordam com essa com essa classificação vamos fazer uma uma só subdivisão tem dois tipos só de força inferencial depois tem várias subclassificações mas vamos trabalhar só com esses dois grandes tipos que são os argumentos válidos e os não válidos e aqui validade já vou explicar daqui a pouquinho não tem nada a ver com valor moral não tem nada disso e também aí podemos associar os nomes já clássicos tentando atribuir um pouco de tentando delimitar um pouco mais esses termos que aí os termos variam bastante principalmente o indução então vamos entender como válido também o dedutivo e vamos entender como não válido o que classicamente foi chamado como indutivo tudo bem essa proposta eu acho que simplifica não tem muitos outros tipos por exemplo mas e o abdutivo tem que encaixar ou é válido ou não válido tem que ser e o outro tipo não tem uma tem uma família muito grande você pode ter uma subdivisão dentro desses grandes dessa dessa grande subdivisão que é o válido e o não válido e aí associamos o dedutivo e o indutivo a essas duas noções bom essa ideia de validade e não validade já nos chama atenção para o seguinte ponto já podemos qualificar um pouco o nosso o modo como nós nos referimos os argumentos como vamos estudá-los dizemos que é o argumento tendo em vista as inferências tendo em vista os laços lógicos que são válido ou não válido então você poderia falar assim esse argumento é válido ou esse argumento é não válido não confundir essa noção com verdade e falsidade e nós ouvimos isso em contexto não técnico tudo bem às vezes você não vai parar para ficar explicando isso numa discussão num bar já vão jogar você fora do bar mas num contexto mais técnico é importante porque em situações não técnicas as pessoas falam esse argumento é falso não sei se vocês já ouviram isso já ouvi muitas vezes e não é tecnicamente correto falso e verdadeiro se aplicam às sentenças e ainda só algumas sentenças as sentenças assertivas nem toda sentença é passiva de verdade e falsidade prescrições expressões de desejo muitas vezes não são mas seja lá como for vamos estabelecer isso atenção os argumentos não são verdadeiros ou falsos argumentos são válidos ou não válidos verdade e falsidade se aplicam às sentenças e não aos argumentos tudo bem ao falar do argumento em geral normalmente temos em vista o laço lógico entre as sentenças aí pode ser válido ou não válido e quando você quer falar especificamente das sentenças que compõem o argumento aí sim será que essa sentença aqui a sentença dois isso aqui é verdadeiro ou falso olha o Edson comentando que já viu jornalistas cometerem esse equívoco e aí fica meio confuso você realmente não sabe se ele está se referindo a alguma sentença em particular ou se a pessoa realmente confundiu e acha que o laço o laço lógico é falso fica um pouco confuso mesmo vamos fazer essa distinção técnica ajuda bastante a entender como os argumentos funcionam e avaliar tá bom então fazendo essa distinção mas como é que vamos reconhecer como é que vamos classificar o que faz de um argumento ser válido e um argumento ser não válido ou os termos associados aqui o que faz um argumento ser dedutivo ou ser indutivo também aqui não vou apresentar nenhuma novidade né é assim desde o mundo antigo vamos vamos só retomar isso né é isso é isso já tá já tá mencionando isso mesmo mas tem uma a preservação da verdade né mas tem uma uma característica que talvez que nos ajude a ver isso mais é mais imediatamente que é o caráter necessário né é necessário que a conclusão se siga das premissas num argumento dito dedutivo essa noção de necessidade ajuda a tornar bem claro né aí a preservação da verdade vai ser uma uma expressão disso dessa necessidade então vamos lá vamos marcar isso nos argumentos dedutivos é necessário que a conclusão se siga das premissas ou a conclusão se segue necessariamente das premissas essa ideia de necessidade nos ajuda a capturar a validade ou a dedutividade tudo bem eu talvez todos vocês saibam disso mas vamos elaborar um pouco mais né o minicurso vai ficar gravado vai ser visto por outras pessoas é há muitas maneiras de exprimir isso né tentar capturar a ideia de validade uma outra maneira é o seguinte suponha que nós assumimos a verdade das premissas de um argumento assumimos hipoteticamente e aí você deve se perguntar se ao assumir a verdade das premissas é possível que a conclusão seja falsa daí você pode pensar puxa se eu assumir essas premissas aqui não tem como não tem como não tem exceção não tem espaço lógico eu tenho que eu tenho que assumir também a conclusão como verdadeira é isso isso mostra que aquele arranjo de sentenças é dedutivo mostra que é é válido essa é uma maneira de pensar também ao assumir a verdade das premissas você é racionalmente obrigado a assumir também a conclusão pode ser que não a gente vai ver o não mas pode ser que sim realmente se eu assumir aquilo não tem como a conclusão tem que ser assumida também um pouco essa ideia da preservação da verdade parece é um argumento dedutivo vamos marcar essa ideia pode ajudá-los também uma outra formulação da necessidade em outras palavras é um argumento dedutivo caso se assuma a verdade das premissas é hipotético a conclusão também deve ser assumida não tem como assumir a verdade das premissas e ainda dizer ah mas a conclusão pode ser falada não pode não se você assumiu aqui não tem escapatória e dado então esse critério apenas um comentário os argumentos dedutivos tem sido muito estudados mas desde a antiguidade desde que essa ideia de uma de uma inferência necessária foi sistematizada no mundo no mundo grego o principal nome é Aristóteles lógico mas em outras culturas também isso foi trabalhado tem estudos na Índia na China com resultados diversos mas é isso isso foi percebido já desde o mundo antigo que você tem essas relações necessárias exemplos o silogismo os silogismos categóricos aqueles argumentos compostos com as proposições categoriais universais e particulares isso já foi estudado desde o mundo antigo salvo engano acho que são 256 formas possíveis você juntando as sentenças universais e particulares mas salvo engano são só 15 válidas só 15 de 200 mais de 200 isso foi estudado exaustivamente por séculos porque realmente é fascinante você tem uma forma pode ser preenchida com qualquer assunto mas ali se você usar aquela forma você garante se assume hipoteticamente a verdade premissa você tem que racionalmente assumir também a verdade da conclusão é isso é isso mesmo não é não estou errado muitas outras formas depois estudadas modos pôneis modos tolens é realmente até em grande parte a lógica clássica se dedicou a estabelecer quais são as quais são as boas inferências essas que preservam a verdade essas que envolvem necessidade tem um nome a consequência lógica nem chama mais inferência é uma coisa muito mais restrita tudo bem então isso tem sido estudado de modo muito sistemático realmente assim há milênios aqui não tem nenhuma novidade só estou realmente corroborando entrando nessa grande corrente de estudos da validade é isso a validade é associada a essa relação de necessidade bom agora bom é o seguinte por vezes então os argumentos caso assumamos a verdade das premissas ainda assim poderíamos racionalmente pensar que a conclusão não se segue com necessidade então o que acontece bom é não válido ou é válido ou não válido só tem os dois nessa classificação isso facilita bastante o que acontece então é o outro tipo de argumento quando não é válido ora chamamos isso de indutivo em geral a conclusão não se segue necessariamente das premissas e aí entra uma noção que é bastante complicada tem muitas maneiras de trabalhar nem vamos ver aqui deixa isso indicado não se segue necessário pode haver graus graus de força por quê porque o modo como as premissas estão articuladas deixam abertas exceções exceções circunstâncias em que mesmo assumindo a verdade das premissas a conclusão poderia ser falsa e aí há maneiras de tentar estabelecer graus talvez pelo número de exceções abertas talvez pelo tipo de exceção e se tem classificações do grau de força probatória de modo bem simples seguindo até um autor muito importante dos anos 80 o John Knowles você tem que pelo menos pensar em dois graus o forte e o fraco teríamos isso o dedutivo é o necessário o indutivo é o não necessário e tem que ter um forte e um fraco e aí entra as falácias falácias formais falácias informais realmente é muito fraco tudo bem mas há mais uma maneira de fazer isso pode entrar até cálculo de probabilidade dependendo do tipo do assunto discutido no caso do direito entra a noção de plausibilidade entram outras noções aqui para os casos em que não é necessário o laço entre premissa e conclusão mas há um grau de força probatória na inferência tudo bem e aí a indução tem sido pelo menos desde a modernidade realmente ganhou destaque tem sido tema de grandes discussões estabelecimento de lógicas indutivas realmente um trabalho que ganhou muito destaque nos últimos séculos mas ainda um trabalho em aberto porque depende muito da área se se assume a verdade das premissas a conclusão também também deve ser assumida alguma coisa assim tá formulação para para a dedutividade para a dedutividade tudo bem então isso é uma classificação uma classificação uma divisão clássica pode ser uma premissa só pode pode ser sim argumentos como a premissa claro mas só então notando aqui eu realmente não tenho a menor pretensão de ter acrescentado nada que é uma uma retomada de uma divisão clássica uma uma classificação básica para entendermos como funciona a força inferencial diante de um argumento você quer avaliá-lo a primeira subavaliação é essa como os laços os laços inferenciais funcionam funcionam de modo dedutivo ou indutivo eles impõem a conclusão com necessidade ou só com um certo grau de força essa é a questão essa é a questão para avaliar a força inferencial e só chamando atenção nós fizemos no final da aula passada alguns exemplos transportamos para os diagramas as inferências e vimos então que os argumentos complexos tem várias passagens lógicas essas questões se a relação é necessária ou é apenas com um grau de força elas devem ser postas para cada inferência você está analisando o argumento do Kant o argumento complexo tem seis inferências você pode e deveria pôr essa questão para cada uma das inferências e o critério geral de avaliação da força da força diferencial é o seguinte um argumento é tão forte quanto o seu elo mais fraco um argumento é tão forte quanto o seu elo mais fraco então quer dizer toda uma bela cadeia lá de inferências mas se tiver um elo que for indutivo é mais fraco que o dedutivo então o argumento como um todo é indutivo e você pode ser até mais específico se você tem uma divisão indutivo fraco indutivo forte e dedutivo então tem lá toda uma bela cadeia de inferências se você avalia tem um laço lá que é indutivo fraco toda a cadeia é indutiva fraca tudo bem realmente aqui eu sei que fica um pouco abstrato mas só para vocês terem essa orientação geral eu vou avaliar um argumento eu tenho que avaliar cada passagem lógica depois eu posso pensar o argumento como um todo o argumento como um todo ele é tão forte quanto o seu elo mais fraco então para ser um argumento como um todo aquele belo texto do Kant do Descartes com cinco seis inferências será que o argumento é dedutivo todas as passagens tem que ser dedutivas pensando pelo menos naqueles argumentos interligados se for um argumento convergente que tem várias várias linhas de razões independentes aí cada uma pode ser avaliada de modo independente tudo bem só passando essas ideias gerais como orientação eu sei que fica um pouco abstrato mas pelo menos para que vocês tenham uma noção geral da avaliação eu só quero acentuar um ponto também clássico os manuais tem que passar por isso é importante retomando essa ideia de que os argumentos são válidos não são não são falsos ou verdadeiros vamos só esclarecer isso que um argumento seja válido não diz nada ainda ou diz muito pouco sobre a verdade das premissas porque também é uma confusão que eu já vi muitos alunos então se o argumento é válido a premissa tem que ser verdadeira não não é bem assim pessoal cuidado o argumento é válido quer dizer caso aquelas premissas fossem verdadeiras você teria que assumir a verdade da conclusão caso mas não quer dizer que as premissas no mundo atual efetivo são de fato verdadeiras então cuidado para não exigir que os argumentos válidos tenham sempre premissas verdadeiras não é assim o mundo seria realmente bem melhor se fosse mas não é olha só para ser válido um argumento não precisa ter premissas atuais efetivas verdadeiras não precisa pode haver validade mesmo com todas as sentenças falsas isso é muito importante que realmente apareça explicite porque supondo que você não estudou isso isso ainda não estava claro é algo que surpreende surpreendeu muita gente no correr da cultura nossa então não tem nada a ver assim não de imediato não podemos ter validade com falsidade da sentença podemos pessoal vamos ver alguns exemplos bem bobinhos mas justamente para mostrar para mostrar como que é isso como que o argumento é válido com tudo falso pode ter sim olha aí vamos usar uma forma lógica que preserva a verdade uma forma então que garante necessidade mas com as sentenças falsas olha aí que coisa absurda se a cidade de São Paulo está nos Estados Unidos então está na linha do Equador o que? a cidade olha aí a Raiz já colocou é exato é uma coisa meio absurda a cidade de São Paulo está nos Estados Unidos sim por hipótese se segue que a cidade de São Paulo está na linha do Equador esse argumento em termos inferenciais é ótimo é ótimo mas olha que coisa absurda tudo bem bem claro isso pode acontecer pode mesmo a validade não garante a verdade atual das sentenças que compõem o argumento olha aí outro exemplo também divertido no estilo desse que a Raiz colocou todas as baleias são peixes já começa um negócio absurdo todos os peixes são invertebrados portanto todas as baleias são invertebradas uma coisa assim realmente se falar com uma criança você vai falar mas está errado não é possível não é possível aqui aceitar as sentenças mas o laço inferencial é o mais forte possível é aquele de necessidade tudo bem então realmente não se esqueçam disso a relação de validade ela está marcada na forma da sentença na maior parte dos casos tem casos que é o sentido das palavras mas vamos nos limitar a forma a forma a forma da sentença e essa forma pode ser preenchida com conteúdos que são absurdos são falsos no nosso mundo atual no modo como entendemos as coisas no mundo atual tudo bem essa é uma diferença importante validade e verdade que um argumento seja válido não diz nada sobre a verdade atual faltou aqui o atual a verdade atual das premissas a validade não depende do valor de verdade atual das sentenças mas do tipo da conexão inferencial exatamente a primeira figura é isso se você quer mostrar isso para os estudantes nós sabemos tem 15 figuras válidas de silogismo vamos pegar algumas e colocar os temas mais absurdos possíveis você vai mostrar isso vai ficar bem claro para o estudante que a validade não necessita a verdade atual da sentença é isso aí começaram a brincar aqui no chat com as formas do silogismo é isso mesmo essa é uma intuição assim a humanidade demorou um tempo para chegar nisso é muito é muito importante que a gente entenda isso bom dia quem está chegando não tem problema imagina seja bem-vindo bom tudo bem não vou avançar muito mais porque realmente isso aqui teremos que que detalhar muito alguns aspectos agora do que seria talvez a força probatória tipos de probabilidade não realmente iríamos muito longe essas são as noções básicas para termos em vista uma avaliação do laço inferencial então temos uma classificação válido não válido dedutivo dedutivo e temos alguns critérios para aplicar essas noções necessidade do laço entre premissa e conclusão ou a força probatória quando há exceções pensem por exemplo os tipos clássicos de indução que tipo de argumento é indutivo previsões argumentos argumentos por analogia generalizações estatísticas por exemplo as pesquisas eleitorais vocês se lembram no final do último processo eleitoral a confusão que deu as pesquisas tinha gente que brigava quando dava um pouco de frente a pesquisa tem que ser exata mas não é meu Deus do céu é natural que tenha uma margem de erro essa margem de erro já está dizendo não é necessário nós vamos coletar aqui os dados de uma amostra e vamos fazer uma generalização mas não vai dar uma coisa exata pode ser que esteja muito próximo tem margem de erro essa ideia de margem de erro já mostra que tem já mostra que tem uma exceção não vai ser necessário o Alessandro escreveu o cirurgia estatística é o contrário você parte do do grupo para tentar mostrar algo para o indivíduo pode não ser pode ter tem margem para para falha há exceções possíveis tudo bem então há vários tipos de argumentos alguns dos mais interessantes que mais permitem que nós conheçamos sobre o mundo que são indutivos que deixam margem para exceções tudo bem então essas são as ideias básicas para trabalharmos a avaliação de argumentos a abdução é só uma questão eu acho que muitas vezes é assim seria classificado como muitas vezes como uma indução a não ser que fosse necessária ali aquela aquela explicação tomada como como a correta as pesquisas erraram porque os comunistas que eu é bom aí também né mas pensem né essa questão das pesquisas eleitorais do ano passado realmente dá a pensar parece que realmente tinha gente que exigia uma que fosse uma coisa perfeita mas meu a pessoa não está nem entendendo o que que é esse trabalho de generalização estatística né então realmente difícil mas aí quando mistura ideologia também tudo fica muito complicado bom tudo bem vamos avançar né temos ainda bastante coisa para ver isso é uma avaliação uma subavaliação a força inferencial é válido ou não válido agora outra subavaliação isso é muito importante por exemplo na lógica na lógica informal né você vai discutir certas qualidades certas características das sentenças do modo como elas veiculam o seu conteúdo informacional né não é lá só um símbolo né qualquer não é aquela sentença daquele argumento ela tem que ser discutida também aqui já interessa aqui já interessa as sentenças como elas vigoram no mundo atual se elas são por exemplo verdadeiras ou falsas essa pergunta interessa agora isso é verdadeiro ou falso aqui no nosso mundo tal o nosso estado de compreensão das coisas tal conforme as nossas melhores teorias por exemplo dizer é essa questão para descobrir a validade não realmente não interessa mas vamos simplesmente supor que é que elas são verdadeiras vamos ver se é o laço necessário ou não agora vamos discutir das sentenças discutimos as sentenças conforme a sua vigência geral a sua vigência atual desculpem verdade falsidade e não mais sob condições hipotéticas vamos nos perguntar essas sentenças desse argumento elas são verdadeiras ou falsas né no mundo atual dado o nosso conhecimento das coisas e aí surge uma grande dificuldade a dificuldade é avaliar as sentenças conforme o seu conteúdo informativo atual vai exigir conhecimentos específicos é isso não é uma você não resolve mais isso só pela lógica só por esquemas lógicos você tem que conhecer o assunto que está sendo discutido é e saber se o assunto discutido foi ou não tratado com cuidado na formulação das sentenças do argumento excede muito o que podemos avaliar apenas pela lógica tudo bem então você vai discutir se as sentenças são verdadeiras ou falsas tem que entender do assunto exige conhecimentos técnicos específicos você vai discutir um argumento de economia sobre qual a melhor forma de tributação aí você não pode simplesmente falar coisa de energia você tem que entender um pouco mais do tema ou vai discutir um argumento sobre a gravidade da emissão de carbono para as mudanças climáticas tem um caráter técnico não é assim falar qualquer coisa essa avaliação exige conhecimentos bem mais específicos mas ainda assim nós não somos taumaturgos não conhecemos todas as coisas ainda assim em termos de lógica informal em termos de análise argumentativa há questões pertinentes que podemos colocar pode nos ajudar a avaliar as sentenças que compõem um argumento mesmo que não sejamos especialistas no assunto lógico algum grau de compreensão nós temos que ter mas há critérios gerais vindos da análise argumentativa que podemos aplicar as sentenças em particular as premissas dos mais diferentes dos mais diferentes toques dos mais diferentes argumentos vamos ver quais são esses critérios então isso foi bem estabelecido pelo menos desde da década de 1970 em análise argumentativa no domínio da lógica informal se costuma usar essa avaliação para as sentenças é uma avaliação tripartite são três critérios ou três noções que podemos podemos utilizar para julgar se as sentenças são bem utilizadas ou não auxiliam a compor um argumento convincente ou não tudo bem vamos ver um a um três critérios primeiro deles o critério mais geral é voltado a essa ideia essa ideia da atestação da sentença talvez pudéssemos aqui realmente formular bom é o critério da verdade ou da falsidade mas por vezes algumas sentenças usadas em argumentos nem são tão bem avaliadas como verdadeiras ou falsas pensem em prescrições morais muito amplas expressões de sentimento etc então o critério é mais é mais amplo é mais lato do que simplesmente falar a verdade ou falsidade nós usamos o critério da aceitabilidade aceitabilidade muitas vezes não podemos perguntar se a sentença é verdadeira ou falsa se podemos tudo bem a aceitabilidade muitas vezes vai se resolver pela questão da verdade ou falsidade mas às vezes não outras questões estão em jogo então pensamos nessa noção mais geral as sentenças em particular as premissas os pontos de partida são aceitáveis essa é uma questão uma questão para julgar a qualidade do argumento bom aceitabilidade é a veiculação de um conteúdo verdadeiro quando você pode estabelecer quando é o caso estabelecer a verdade e aí essa outra noção ao menos não problemático não problemático que não é que não está ali passível de discussão altamente questionável que vejam nas premissas hein pessoal são os pontos de partida se a pessoa parte de algo que é problemático altamente questionável esse argumento não vai funcionar por mais que o argumento tenha todos os laços dedutivos um crítico sempre pode falar o seguinte eu não aceito essa questão da aceitabilidade eu não aceito esse ponto de partida eu não aceito e aí a discussão vai ter que mudar de nível né se o arguidor quiser manter o argumento original vai ter que defender agora o ponto de partida mostrar que ele é aceitável vai ter que construir um outro argumento para sustentar a premissa e assim por diante tudo bem então a ideia de aceitabilidade agora cuidado né nós temos que pensar aqui na aceitabilidade como algo normativo e não apenas descritivo por quê? porque se eu fosse apenas descrever como as pessoas fazem argumentos nós poderíamos nós teríamos que admitir que é aceitável aquilo que as pessoas usam como ponto de partida conforme o seu entendimento e isso é muito fraco né porque as pessoas podem aceitar teses que são falsas que são discutíveis tudo bem então o que que eu aceitava não é simplesmente o que as pessoas dizem que é aceitável temos que fazer aqui uma pequena qualificação né um uso normativo da aceitabilidade não é só o que as pessoas estão fazendo por aí deve haver critérios que tornem razoável aceitaram a premissa não é só o que as pessoas fazem mas aquilo que elas deveriam fazer em relação a aceitabilidade não só o que elas fazem o que elas deveriam fazer aquilo que torna razoável aceitar uma premissa bem e quais seriam aqui os critérios né há uma ampla discussão sobre isso vou falar de forma bem simplificada o principal critério é que o conteúdo informacional tema veiculado ali na premissa a informação ali veiculada remeta a fontes fontes confiáveis fontes confiáveis e usadas de modo correto deixa eu ver o que o Edson está perguntando não seria o caso de criarmos critérios além dos gerais também específicos para os tipos de argumentos indutivos há sem dúvida e há há critérios bem específicos por exemplo uma generalização estatística tem tem critérios bem bem rigorosos para o que vai entrar e o que não vai entrar numa uma generalização bem feita então uma coisa não exclui outra viu Edson tem toda a razão mas há sim essas noções bem gerais então a ideia de aceitabilidade o que vale como ponto de partida numa argumentação essa ideia então de um uso normativo da aceitabilidade e talvez o principal critério seja o seguinte o conteúdo temático informacional remete a fontes confiáveis e também usadas de modo correto isso é muito importante se pensarmos bem na nossa época é o Alessandro escrevendo sobre por exemplo os critérios específicos da indução neutralidade da amostra é isso aí e bom mas só acentuando essa questão do do critério que tornaria um ponto de partida aceitável a fonte qual é a fonte essa é uma fonte confiável eu chamo atenção que esse é um problema marcante da nossa época as pessoas se aferram por vezes a posições e as tomam como pontos de partida para suas ações suas crenças posições que não vem de fontes confiáveis e a nossa época se marca por um fenômeno assim às vezes é chocante uma equalização de fontes técnicas de fontes que resultam de amplos estudos e fontes que são banais esse é um fenômeno marcante por exemplo das redes sociais da nossa da nossa comunicação virtualizada por exemplo qual é a grande fonte de informação das pessoas para questões cotidianas e questões até políticas hoje em dia pessoal é a internet como se diz assim mais de modo ainda mais restrito núcleos de informação que vem de grupos de grupos sociais como whatsapp telegram etc e nós sabemos isso está muito claro hoje há uma vinculação tremenda de coisas falsas as fake news entram aqui nós temos um problema sério em relação a aceitabilidade das teses porque as pessoas não tem muita clareza sobre esse critério normativo do que é aceitável as fontes essa ideia de o que seria uma fonte confiável está totalmente borrado para muitas pessoas isso realmente recebe lá um negócio no whatsapp e já toma isso aqui olha isso aqui foi dito na internet e começa a reproduzir aquilo pessoal pensa isso em uma escala de milhares de pessoas fazendo isso é terrível essa é uma questão da nossa era essa é uma questão séria como mostrar educar as pessoas tornar isso tornar essa ideia acessível que as fontes não são todas iguais que há fontes melhores que outras e que não deveríamos nos aferrar a conteúdos informacionais que partem de fontes que não são adequadas essa é uma grande questão para a nossa época quais seriam as boas fontes o Edson até mencionou aqui a questão da autoridade brincando com o Rodrigo as fontes a principal fonte é o conhecimento científico o conhecimento científico atualizado porque também os fatos tem o seu prazo de validade aquilo que vigorava como fato há 30 40 anos atrás talvez já não vigore mais o conhecimento vai mudando as teorias vão se aprimorando relatos de autoridade como foi mencionado aí as autoridades mas no seu campo de saber as autoridades no seu campo de saber realmente pode ser uma fonte confiável mas nem sempre é porque aí tem uma coisa de um consenso científico também no qual as autoridades estão colocadas nós temos autoridades que falam coisas meio absurdas e isso gera polêmicas grandes bom testemunhos confiáveis é uma fonte é muito importante no direito o papel dos testemunhos para nós estudantes de filosofia estudantes de ciência uma fonte importantíssima bibliografia bibliografia onde é que você leu isso é uma questão que os professores põem é razoável é razoável faz parte do cânone não qual o valor dessa fonte bibliográfica todo livro é igual só porque o cara publicou um livro então está aqui nesse livro e daí tudo bem e algo que foi mencionado por alguém na outra aula não lembro se está aqui agora a pessoa teses estabelecidas por outros argumentos pode ser pontos de partida pontos de partida confiáveis teses estabelecidas por outros argumentos tudo bem então é isso marcaria um uso normativo da aceitabilidade de onde de onde vem os pontos de partida essas tomadas de posição básicas para argumentação quais são as fontes nós temos que aprender a perguntar pela qualidade das fontes das nossas informações e como eu como eu mencionei há um problema há um problema sério na nossa cultura atualmente em relação a isso o problema das fontes uma equalização de fontes que são banais fontes que são mentirosas com fontes mais sérias resultantes de muito tempo de estudo aquela história já foi dito várias vezes por vezes na internet um desses influencers que tem pouca qualificação a opinião dele vale a mesma coisa que de um de um grande estudioso que dedicou décadas para para ter cuidado para tomar posições em um tema é realmente às vezes impressionante tudo bem então essa é uma grande questão para a nossa época aceitabilidade e a sua origem nas fontes confiáveis tudo bem essa ideia um segundo critério aceitabilidade relevância as premissas devem contribuir claramente para a justificativa da conclusão nós temos aqui um temos uma noção intuitiva muito boa da relevância você lê o texto e você pode se perguntar o que isso tem a ver essa ideia mas isso aqui não tem nada a ver normalmente é um problema de relevância pode até ser algo verdadeiro mas para aquilo que está sendo discutido não desrespeito diretamente podemos apontar olha essa premissa aqui é irrelevante para o que está sendo discutido é uma falha no argumento argumento com premissas irrelevantes não vão realmente convencer não são assim tão incomuns pelo menos nesses debates mais cotidianos nessas discussões mais cotidianas argumentos que entram em tópicos que não dizem respeito diretamente à conclusão almejada não são tão incomuns deixa eu pôr um pequeno exemplo aqui só para a gente mostrar esse modo mais concreto então olha só acho que a perícia feita pelo engenheiro sobre as rachaduras na casa não foi suficiente para determinar a causa ué não foi suficiente por quê afinal ele não se preocupou em visitar a obra ao lado para avaliar o impacto gerado as suas medições também foram bem precisas ademais o serviço foi bastante caro então o que é que está sendo discutido qual é o ponto central da conclusão a perícia feita pelo engenheiro não foi suficiente para determinar a causa das rachaduras por que não bom ele não se preocupou em visitar a obra ao lado tem medições imprecisas e o serviço foi caro o serviço foi caro um pouco estranho não dá essa sensação para mais não isso não tem muito a ver ou pelo menos diretamente diretamente parece que isso não não qualifica em nada a conclusão tudo bem conseguem ver isso parece então que a última premissa não é pertinente pelo menos não assim como formulada não diretamente para o estabelecimento da conclusão haveria aqui em relação a essa última premissa pelo menos um problema de relevância pode até ser verdadeiro pode ser bastante caro mas assim sim realmente de modo direto não não é muito evidente porque o serviço ser caro e não ter sido suficiente o que é que tem a ver uma coisa com outra tudo bem noção de relevância deixa eu ver o que o Moacir está falando é possível que uma premissa que não está relacionada com a conclusão seja sustentada por outra premissa oculta no argumento é possível sim chamadas as premissas implícitas teríamos que avaliar caso a caso mas não é impossível não e aí você pode acrescentando mostrando alguma passagem que não é evidente tentar salvar por assim dizer algo que de imediato ia aparecer como irrelevante é possível tá bom é só chamar atenção para o seguinte a irrelevância de um conteúdo é sempre relativa à conclusão em vista o que é irrelevante em um argumento pode ser muito relevante em outro depende do que está sendo concluído não é que temos teses que são sempre relevantes e teses que são sempre irrelevantes vai depender bastante do do assunto do tema do tópico e como de como o argumento foi construído tudo bem por fim o último critério é a ideia de suficiência que diz respeito ao que o que se tem em vista aqui as premissas devem justificar todos os aspectos da conclusão as premissas são suficientes para sustentar a conclusão é essa a questão então como é que a conclusão está formulada quais são os termos que estão que aparecem nela qual é o escopo se refere a todo ou a alguns ou a um sujeito só é singular qual é o grau de certeza da da conclusão apresenta algo como sendo certo necessário absolutamente evidente então a premissa tem que ser tão forte quanto tudo bem essa é também uma análise que pode ser feita em relação às premissas e para analisar a suficiência partimos dos componentes exprimidos na conclusão e investigamos analisamos se eles são recobertos pelas premissas vamos ver um exemplo bem bem bobo mas só para mostrar isso muitos funcionários dessa repartição torcem para times de futebol logo todos os funcionários vão assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo parece que tem um salto do que a premissa recobre para aquilo que a conclusão pretende recobrir a conclusão fala de todos os funcionários aqui só falou de muitos a conclusão fala que o que está em vista é a Copa do Mundo a premissa fala que algumas pessoas ou muitas pessoas estão interessadas em times de futebol não necessariamente em seleções de futebol aparece então há uma quase que um abismo entre aquilo que é recoberto pela premissa e aquilo que a conclusão pretende estabelecer a extensão dos termos da premissa não permite sustentar a extensão dos termos da conclusão é uma avaliação que pode ser feita tudo bem as premissas não são suficientes para o que se quer concluir aqui uma avaliação bastante importante tudo bem esses três critérios então aceitabilidade relevância suficiência isso nos permite uma discussão mais qualificada mais detalhada sobre as sentenças do argumento em particular as premissas em particular as premissas você pode então discutir a força inferencial se o nexo é necessário ou não e a qualidade por assim dizer a qualidade informacional das premissas em particular se são aceitáveis se são relevantes e se são suficientes e isso oferece uma avaliação completa do argumento se o argumento é formado por sentenças numa certa relação então a avaliação pode se voltar tanto para a relação quanto para as sentenças se recobrimos os dois temos uma avaliação completa tudo bem aí depende como que você caso você você queira avaliar o argumento aí depende você vai fazer uma avaliação completa por exemplo num estudo de um filósofo se vocês estão fazendo uma pesquisa de iniciação de mestrado é interessante fazer uma avaliação bem bem detida às vezes em discussões mais cotidianas você não precisa passar por todas essas etapas se você diante de um argumento você reconhece que os pontos de partida são inaceitáveis são são teses altamente questionáveis ou mesmo falsas basta falar isso olha eu não aceito esse ponto de partida e o argumento já não vai convencer nenhum argumento que parte de sentenças falsas vai realmente estabelecer do seu ponto tudo bem temos diversos critérios que podemos usá-los conforme o interesse da situação em vista isso nos leva vamos dar um passo aqui a mais a propor uma escala avaliativa uma escala avaliativa geral dos argumentos muitos autores propõem escalas bem similares a isso que eu vou mostrar por vezes com algumas diferenças essa ideia se formos avaliar os argumentos quais seriam as as categorias pelas quais eles podem ser classificados como poderíamos classificar bem os argumentos considerados os mais fortes são chamados argumentos sólidos em inglês acho que é sound como eles são formados os laços inferenciais são dedutivos e as premissas são aceitáveis também relevantes suficientes nem coloquei aqui mas é isso eles cumprem todos os critérios são os argumentos mais fortes os laços inferenciais são os mais fortes e as sentenças que os compõem são aceitáveis são relevantes são suficientes é o sonho de todo estudante de filosofia produzir só argumentos sólidos não é tão fácil né pessoal depende muito do tema depende muito do que está em jogo ali bom para além disso nós temos argumentos que são considerados razoáveis são bons argumentos são aqueles indutivos fortes por exemplo né como já mencionamos aqui né pesquisas eleitorais são oferecem um quadro importante do estado de coisas do modo como a população está se posicionando diante das opções é bastante importante nós conseguimos estabelecer dados que não são necessários pode haver ali enganos há margens de erro mas com laços indutivos fortes e premissas que são aceitáveis relevantes e pelo menos em partes suficientes podemos estabelecer teses conforme o estado atual do saber sobre o tema podemos ampliar o nosso conhecimento sobre o mundo sobre os estados de coisas são argumentos razoáveis tudo bem então não devemos jamais desprezar os argumentos indutivos só porque eles não são necessários depende muito do contexto de uso em certos contextos eles vão ser inescapáveis seria um pouco ilusório buscar transformar todos os laços indutivos em dedutivos alguns estados de coisas inerentemente são incertos envolvem exceções temos que aprender a lidar bem com esses argumentos indutivos fortes são argumentos muito razoáveis em vários contextos e por fim tem os argumentos que são pouco convincentes fracos ou ruins mesmo se quisermos usar o termo coloquial olha que interessante argumentos com laços inferenciais dedutivos podem ser ruins então pode desde que também tenham premissas inaceitáveis ou falsas isso é muito importante porque realmente eu já vi pessoas que se obstinam tanto em estabelecer argumentos com laços dedutivos e esquecem que tão tão importante quanto isso é a normatividade aqui das premissas a aceitabilidade das premissas não adianta formular aqueles argumentos seguindo aquelas formas que preservam a verdade se as premissas são inaceitáveis são falsas isso não vai convencer isso não vai convencer também num debate num debate mesmo diante de um laço inferencial dedutivo o adversário pode questionar olha esse ponto de partida não é facilmente aceitável é problemático e mudar a discussão de nível tudo bem e também o caso dos laços inferenciais que são fracos que deixam margem para muitas exceções por exemplo generalizações mal feitas previsões mal feitas que não levam em conta vários fatores deixam margem para inúmeros contra-exemplos erros lógicos falácias são argumentos pouco convincentes ruins mesmo que partam de partam de dados que são aceitáveis quando deixam margem para muitas exceções não são argumentos convincentes tudo bem nessa escala então são três níveis em que compomos com as duas subavaliações com os laços inferenciais e com a qualidade por assim dizer das sentenças em particular das premissas é assim que classificamos avaliativamente os argumentos tudo bem essas ideias sobre avaliação ok pessoal ótimo muito bem eu vou temos um tempinho ainda eu separei aqui alguns slides para propor uma reflexão final tendo já em vista o término do nosso minicurso e essa reflexão final desenvolvo bem no último trecho do livro no epílogo acho que vale a pena trazer alguns elementos aqui nós aprendemos os princípios básicos da análise argumentativa as três tarefas centrais queria agora propor um pouco uma uma reflexão sobre o sentido desse estudo o sentido dessa prática porque deveríamos nos esforçar para tornar isso um hábito mesmo bom o uso da argumentação eu falei isso já na primeira aula o uso da argumentação para decidir em quais teses vamos crer qual curso de ação vamos seguir em determinada situação não garante a verdade mas nos deixa em uma posição melhor do que aquelas outras formas não racionais de convencer o apelo à tradição o apelo à pura emoção etc e por que isso porque o uso da argumentação muitas vezes nos deixa em uma posição melhor do que esses apelos que tem pelo menos uma parte de irracionalidade porque no seu bom uso a argumentação vai levar em conta toda a evidência disponível para aquela questão debatida para aquilo que está sendo estudado e levar em conta toda evidência disponível significa levar inclusive evidência contrária sem problema Rodrigo um prazer tê-lo e levar em conta toda a evidência disponível nos obriga a levar em conta a mesma evidência contrária a uma posição que poderíamos defender inicialmente isso tem consequências tá bom vamos marcar isso essa ideia de um convencimento racional o uso da argumentação nos compromete a levar em conta no estudo de uma questão pense também aqui no desenvolvimento de um posicionamento nós vamos muitas vezes escrever sobre assuntos que estudamos ou pesquisas que fazemos vamos levar em conta agindo racionalmente toda a evidência relevante disponível isso nos obriga por vez a reconhecer que há evidência contrária à posição que defendemos seja lá uma posição teórica seja uma posição prática sobre algo que devemos deliberar tudo bem um uso amplo da argumentação nos obriga a levar em conta toda a evidência disponível fica claro assim que o uso da argumentação em todo o seu potencial nos obriga a uma atitude ou a uma orientação de questionamento crítico quanto as nossas próprias posições iniciais deve haver uma abertura mínima para a possibilidade de que de que tenhamos de alterar a nossa posição caso no decorrer de nosso estudo reconheçamos que a evidência contrária disponível se sobrepõe à evidência favorável às nossas posições iniciais tudo bem essa é uma consequência muito marcante do uso da argumentação já no caráter assim quase existencial para a nossa vida eu tento marcar isso com essa ideia essa formulação um posicionamento não dogmático isso quer dizer o que? não é que você não vai ter posições você não vai ter crenças você não vai ter um modo de agir estabelecido mas você mantém viva mantém viva a possibilidade nesse nesse modo de vida de que de que por vezes a alteração da posição inicial é inescapável alteração não estou dizendo um abandono uma destruição uma queda no niilismo mas o uso da argumentação em todo o seu potencial nos leva a reconhecer argumentos contrários àqueles que defendemos inicialmente isso pode levar a uma alteração das nossas próprias das nossas próprias posições parece algo óbvio né mas não é não é mesmo né pessoal basta pensarmos pensarmos em tantas situações do nosso país e mundo afora em que as pessoas e aí não é tão simples tem instituições tem toda uma história por trás disso mas se aferram as posições e só consideram quando vão entrar no jogo da racionalidade da argumentação só consideram as evidências que são confirmatórias desconsideram deslegitimam por várias estratégias vários tratagemas evidências contrárias isso marca uma outra atitude tem um grau aí de racionalidade lógico mas não é essa racionalidade plena é por aí mesmo né Edson não só religiosos é um posicionamento unilateral não é só religioso não é necessário nem todo religioso é unilateral mas isso aparece em muitos domínios da nossa cultura da nossa vida social é uma tendência a unilateralidade você só leva em conta as razões que confirmam aquilo que você já sabe ou o seu status quo o seu modo de agir ou o modo do seu grupo um certo corporativismo também tudo bem então é importante contrastar isso contrastar essas duas essas duas formas de usar a argumentação escolher levar em conta apenas as razões confirmatórias ignorar boas razões contrárias isso é um uso limitado limitado da racionalidade e dos esquemas argumentativos apenas se reforça a posição inicial mas sem torná-la verdadeiramente mais forte porque justamente se ignoram se ignoram se descontam muito rapidamente as evidências contrárias razoáveis o que se levadas a sério fomentariam mudanças positivas na própria posição respondendo a objeções resolvendo mais problemas com alcance maior tudo bem é importante notar que a racionalidade se presta a vários usos e esse uso e nesse uso unilateral com esse viés confirmatório como foi escrito aí no chat ela deixa de manifestar todo o seu potencial potencial que vale mesmo como uma certa transformação até mesmo insisto de novo existencial por isso eu queria só deixar aqui como último slide essa ideia de que a argumentação ela ela está sedimentada e nós devemos cuidar para o modo como ela vai se sedimentar seja na linguagem seja na nas nossas relações pessoais seja nas nossas instituições é isso mesmo o Edson escreveu convencer convencer junto eu chamo atenção para o fato de que nós aqui nós estudantes nós que estamos envolvidos diretamente com o trabalho teórico o trabalho filosófico temos também um compromisso maior de trabalhar para essa sedimentação cultural do argumentar como uma opção como uma parte de uma orientação de um modo de vida e que as pessoas vão poder utilizar de um modo mais amplo mais saudável sem simplesmente reproduzir esses vieses que são muito fortes os vieses ligados à unilateralidade só ao agir confirmatório pessoas educadas nessa perspectiva não dogmática de argumentação teriam à sua disposição um poderoso conjunto de procedimentos para lidar com as mais variadas situações e à medida que os círculos de pessoas acostumadas com esse modo de agir se ampliassem então mais e mais efeitos culturais poderiam se tornar reconhecíveis por exemplo talvez menos posições extremistas uma maior disponibilidade de recursos linguísticos para construir consensos tudo isso poderia se manifestar e se consolidar mais facilmente caso a argumentação fosse tomada como um elemento da formação cultural não só um tema técnico específico para ler bem textos e sem dúvida ela é isso mas ela pode ser mais ela pode ser parte de uma orientação mais ampla do modo de vida e isso e isso geraria pouco a pouco efeitos de repercussão social então eu termino chamando nós acadêmicos a esse a esse compromisso que tem um horizonte até mesmo ético praticar e difundir a argumentação em todo o seu potencial o seu potencial transformador tudo bem e é claro isso por sorte nas instituições universitárias isso tem espaço para a consolidação mas muitas vezes mesmo no interior da academia nós reconhecemos não é bem assim que as coisas são são decididas tem muitos outros vieses também institucionais que acabam e eu gostaria de encerrar com esse com esse chamado para uma importância cultural cultural da argumentação como uma série de recursos que as pessoas poderiam mais e mais caso estivessem expostas a isso desde criança fossem educadas utilizar né evitando por vezes eu reforço né tantos extremismos que nós vimos podem levar a situações sociais assim assustadoras tudo bem pessoal mas era era isso né uma reflexão final eu desenvolvo mais isso no final do livro chamando a atenção para que tudo o que foi apresentado é uma técnica uma arte e também um componente de um modo de vida todas todas essas dimensões né ou argumentar podemos aprender a trabalhar em cada uma delas bem então é isso eu agradeço muito a atenção o interesse vou parar aqui a apresentação e podemos fazer uma conversa final caso haja comentários perguntas tem a vontade sobre os argumentos circulares como a circinha eu falo deles principalmente como como um tipo de falácia então não chegaria a ser exatamente um modo um modo como a como as premissas funcionam mas um modo como um certo modo como por vezes né você pode ter um uso problemático você tem uma certa circularidade que não é problemática quase que só uma uma passagem entre sinônimos mas você pode ter circularidade que tem um fundo um fundo sim problemático uma pretensão de estabelecer uma tese com base na mesma tese já já assumida ainda que numa formulação diferente então isso foi tratado no livro principalmente no capítulo sobre argumentações problemáticas se eu não me engano o nome mas aqui realmente no minicurso acabei não dando muito destaque que bom pessoal é eu imagino muitos de vocês já tinham estudado isso é ótimo é a ideia é essa mesmo é apresentar uma nova sistematização esses são os elementos mais básicos no livro há muitos outros desenvolvimentos e também a indicação de outras obras com outras abordagens complementares não tenho a menor pretensão de esgotar todos os tópicos nesse livro não uma abordagem entre outras não tem problema não também fica gravado o curso e vai ser disponibilizado as pessoas vão ter acesso Edson pode comentar eu não estou conseguindo ouvir vocês pessoal está meio baixo oi fala tenta falar agora está ruim o áudio está ruim né é se quiser escrever dar um pouco de trabalho bem vou aproveitar aqui Alessandro você pode mencionar aonde as pessoas podem ir para recuperar as aulas eu vou jogar aí no site ok também enfatizar a assinatura da lista de presença de hoje ok enquanto a gente espera a colocação do professor Edson eu gostaria de ressaltar a importância da leitura desse livro o livro do professor Marco Sacrini Introdução à Análise Argumentativa que dá nome a esse minicurso é um livro que nesta segunda edição está além de revisado mas também bastante ampliado enquanto a primeira edição tem aproximadamente 360 e poucas páginas essa daqui tem aproximadamente 150 páginas a mais vamos chegar a 515 páginas aproximadamente um pouco mais e ressaltar também que dada a qualidade do pesquisador o texto está extremamente bem escrito contempla a grande maioria daqueles que tem investido e tem investido na análise de argumentos propondo teorias da argumentação em geral e os exemplos originais isso também é importante o que demanda um um esforço para constituir esse número de páginas extremamente grande sem abandonar isso vale ressaltar as suas pesquisas na área de vamos dizer quanto a fenomenologia Rússia e outros é um pesquisador que não deixa de lado uma uma tradição filosófica analítica uma excelente formação um texto muito bem escrito sem dúvida em edições brasileiras notadamente brasileiras é o melhor livro que nós temos e um dos eu acredito um dos melhores também quanto ao tema considerando as publicações em outras línguas e traduções que nós temos aqui obviamente que existem autores mencionados como Alec Fischer como Douglas Walton que investem em tratamento em detalhes mais particulares e pontuais e que não tratam não constituem todos os tópicos deste livro e que estendem um tanto um aspecto ou outro da exposição do Marcos neste livro mas sem dúvida eu recomendo fortemente a aquisição deste livro para a formação de vocês que vocês não fiquem apenas aqui quero ressaltar também aqui ainda que possa ter um aspecto de propaganda mas não é isso falando um pouco da importância não só para a sua formação mas também para ao exercer a profissão de professor sobretudo no ensino médio em filosofia esse tema da análise de argumentos é algo que contempla uma faixa de interesse amplo que não é abordado nem em geral nos cursos de filosofia voltados para o ensino médio nem tratado em matemática nem em literatura ou língua portuguesa então é um pouco muito importante que pode agregar certo valor vamos dizer assim uma expressão bastante comum a formação daqueles que são exigidos a compor em textos bons mas que ficam um tanto perdidos em como fazer isso né é alguém que tem uma formação e esse livro eu tenho uma convicção de que dá essa oportunidade a adquirir essa informação essa formação né e auxiliar notadamente um estudante interessado em aprender melhor né e sanar e pelo menos parcialmente mas de maneira substantiva uma demanda que nos é exigida nos é como estudantes né é um registro não só na formação acadêmica mas na formação de estudantes que estão para fazer uma 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 faculdade né um curso superior ou para trabalharem né e viverem né no nosso nosso mundo né dentro da nossa cultura eu tenho uma experiência lecionando em escolas particulares esse tipo de trabalho lecionando esses assuntos e elas são são assuntos muito como eu posso dizer que os coordenadores de curso as escolas quando observam né o conteúdo né eles compram a ideia eles querem ver os resultados né e os resultados vêm né é eu acho importante vocês avançarem nesses estudos aqui proporcionados por esse livro né nós temos um livro em português muito bom muito bom né aproveito para agradecer o professor eu não olhei aqui não sou tão atento bem eu deixo depois eu faço as minhas considerações sinais meus agradecimentos mas se o Marcos quiser né responder as perguntas aqui as colocações por favor eu acho que é mais agradecer os comentários não positivos relativos relativos ao livro viu Robs que bom fico feliz que tenha gerado essa impressão positiva eu fiquei feliz de poder fazer uma segunda edição nunca tinha tido a experiência acho que foi muito gratificante voltar ao mesmo livro 5, 6, 7 anos depois com comentários de colegas poder aperfeiçoar ampliar olha foi uma experiência muito muito boa e realmente espero né o produto né o resultado acho que ficou bem mais qualificado e espero que tenha esse alcance que você mencionou né tanto na graduação às vezes até mesmo antes né tendo em vista esse caráter da formação da formação crítica né porque não mesmo no ensino médio né eu agradeço muito o Rio Robson o professor Marcos Sacrine também tem um livro para quem se interessar né de cujo título é leitura e escrita de textos argumentativos né o professor pode ressaltar um pouco aí o conteúdo mas conversando com o Marcos ele me disse que para um curso um mini curso seria algo mais inicial e mais básico mas talvez sirva de interesse para alunos que já nesta semana me procuraram né porque gostariam de melhorar a sua redação sabe e sentem falta de um apoio vamos dizer um pouco de insegurança né e queriam ter um pouco mais de preparo então nós temos um livro que se propõe a isso né tendo em vista a sua formação né os seus professores a tradição que segue e feito sem dúvida com um trabalho dedicado sério né uma experiência eu sempre vejo assim né uma experiência colaborativa né não a palavra final mas considerando a qualidade do pesquisador é algo assim recomendado também por fim então faltam três minutos para terminar gostaria de assim ressaltar que fiquei muito feliz com o resultado do curso com o fato de Marcos já desde quando eu fiz a primeira solicitação por volta de fevereiro acho janeiro fevereiro ter querido prontamente aceitado a apresentar esse curso gostaria de ressaltar que é um curso gratuito né o professor se dispôs assim como os outros minicursos né a proporcionar essa essas horas né fazendo colocações tendo em vista a nossa formação né isso é algo muito tocante e que precisa ser ressaltado agradeço muito a disposição abrir aí um tempo de sua pesquisa né depois esse local normalmente nós fazemos no JITSE e fizemos aqui no meet né do Google Google Meet e o professor Marcos Sacrini depois que termina esses encontros ele ainda fica uma hora e meia produzindo o vídeo enviando o vídeo se preocupando com isso e eu sei como essas horas são importantes né que era um trabalho feito por nós mas ele está fazendo quase tudo né considerando que ele tem uma conta aqui vinculada ao USP e nós não né então muito obrigado professor por tudo eu que agradeço foi um prazer ter participado gostei muito da turma muito participativo é isso acho que foi muito válido e é bacana né o registro vai ficar disponível talvez outras pessoas se interessem acho que é um um bom legado né desses cursos virtuais né agradeço a todos foi realmente um prazer obrigado a todos até a próxima então até mais muito obrigado obrigado a todos que assistiram tchau gente obrigado fiquei muito contente tchau obrigado tchau 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 tchau